Uma frase bem curiosa dita antes do UFC 263 acabou voando abaixo do radar. Pra quem não lembra, Nate Diaz disse que disputaria um cinturão do UFC ganhando ou perdendo para Leon Edwards. Ele perdeu, então 99% das pessoas que ouviram isso acabaram ignorando, soou como mais um devaneio de um irmão Diaz. Acontece que essa semana, do nada, Nathan começou a atacar Kamaru Usman, campeão dos meio médios, e aí algumas coisas fizeram sentido. Abre aspas, contra quem esse cara vai lutar na sequência? Alguém que ele já nocauteou mandou o Diaz no Twitter com emoji de uma mão na cara, assim como quem tivesse com vergonha. Usman respondeu de bate pronto, abre aspas, Eu vejo você, 209, se você realmente quiser esse 187, ligue para o seu amigo Hunter. Só traduzindo, 209 é o código telefônico de Stockton, a cidade do Diaz lá na Califórnia. 187 no código penal americano se refere a assassinato, e Hunter Campbell é o advogado do UFC, que fecha as lutas. Ah, Renato, impossível, tudo tem um limite, jamais daria um tireo shot por Nate Diaz vindo de duas derrotas. Será? Bom, em primeiro lugar, precedentes não faltam. Só em 2020, José Aldo e Joel Romero disputaram cinturões vindos de duas derrotas, sendo que o Diaz é mais popular do que os dois juntos. Depois, não há um desafio novo para o Usman hoje. Leon Edwards, Kobe Covington e Jorge Masvidal já foram derrotados pelo campeão. Considerem também que o Usman odeia Covington com todas as forças, e não quer dar outra oportunidade para ele depois de um, ter fraturado a sua mandíbula. E dois, Covington ter vencido apenas uma luta desde dezembro de 2019, quando eles se encontraram pela primeira vez. O Ali Abdelassiz, empresário do Usman, já disse publicamente para esquecermos o Covington, que o nigeriano não tem interesse. E por mais que o UFC possa forçar a barra, o campeão tem uma certa alavancagem, não dá para obrigá-lo a nada. Mas isso tudo é floreio, detalhe. O ponto principal da equação é o contrato do Nate Diaz, que falta só uma luta para expirar. E Dana White, naturalmente, não quer perder o seu segundo lutador mais popular em atividade, muito menos para contribuir com o crescimento do modelo boxe barra entretenimento dos irmãos youtubers. Então, pensando dessa maneira, Kamaru Usman vs Nate Diaz contribui de uma forma ou de outra para a causa do presidente. Porque um, ele pode oferecer o title shot para convencer o Diaz a ficar e renovar. Ou dois, se o Diaz for mesmo sair, que saia levando uma surra homérica do nosso melhor aqui. E claro, de quebra, o UFC ainda faz uma boa grana com o Nate Diaz, enquanto ainda pode, pela última vez. E acho que o Diaz já entendia todo esse cenário quando disse que lutaria pelo cinturão ganhando ou perdendo. Não foi da boca para fora, tinha um fundamento. Dana White ainda teria o álibi perfeito, botaria tudo na conta do Usman, dizendo que apenas fez a vontade do seu campeão. E o Usman, claro, jogaria junto, porque para ele é o maior retorno com a luta mais fácil possível. Não dá para culpá-lo. Certamente, também explorariam aquela narrativa da vitória moral sobre o Leon Edwards. Aquela imagem de que o desafiante número 1 da categoria estava semi-nocauteado pelo Nate Diaz quando a luta acabou. E que com apenas mais alguns segundos, Diaz venceria, ou numa luta mais longa, Diaz seria o rei, etc, etc. Acho que nem preciso dizer aqui o quão bizonha seria essa escolha. Como o mérito esportivo vai ladeira abaixo, como você acaba tirando a legitimidade do modelo do seu esporte, né? Do conjunto de regras, do ranking, etc, etc. Acho que para qualquer fã um pouco mais atento, é óbvio que Leon Edwards e Kobe Covington são enfrentamentos de verdade, duros para o campeão, e Nate Diaz não tanto. Só que, mais uma vez, a demanda, a maior quantidade de pessoas, o público fala mais alto. E num cenário em que o Leon Edwards, tadinho, é irrelevante para o grosso da audiência, Covington não é tão popular quanto acha que é, e Nate Diaz pode acabar sim recebendo o chamado. O público americano, aquele que financia o evento, já está com uma tonelada de panos à disposição para passar para o Dana White, caso essa seja a decisão final. E para deixar claro, não estou dizendo que isso vai acontecer, até porque demandaria muita coragem de algumas partes envolvidas. Principalmente do Dias, cuja chance de levar uma surra histórica é enorme, para ele tem até caminhos mais fáceis. Mas também não ficaria chocado, porque motivos, como vocês acabaram de ver, não faltam. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa possibilidade aí do arco da velha que pintou hoje? Kamaru Usman versus Nate Diaz. Vocês pagariam para ver esse tipo de coisa? Entretenimento? Nate Diaz vai dar tapa? Vai virar o bumbum? Vai fazer todo aquele show? Ou, pelo amor de Deus, não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, né? Para concorrer às camisas do sexto round, ter acesso a material exclusivo. Semana que vem tem a live com os membros, eu e o Carrano batendo um papo com vocês. Tem também o material exclusivo com os bastidores do sexto round. Vou falar um pouco mais do elo de um livro que eu li recentemente sobre a minha forma de pensar o canal e também ajudar o canal a crescer. Considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não perca a resenha de ontem, em que eu falei sobre a nova rivalidade, nova velha rivalidade e do único cara que, na minha opinião, pode bater Israel Adesanya no peso médio. Para conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.